E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay do canal Dessa vez pra tá jogando a campanha dos Orcs aqui em Warhammer 4K Gladius Eu tava querendo fazer o Zeldari fazia um tempinho E como eu acabei zerando o front mission e a segunda campanha da UCS deu uma bugada no save, mano Eu vou acabar trazendo isso aqui galera, beleza? Então vamos lá jogar com os Orcs Eu tava afim de jogar com Eldari, mas acho que eu vou de Orc primeiro pra dar aquela esquentada Depois a gente vai com os Eldaris quando a gente zerar a campanha dos Orcs Basicamente, Mob Rule, quanto mais unidade de porradaria tá bom Tem os cogumelos que curam eles, então lutar sempre em cima dos cogumelos Orc que morrer gera cogumelo Eles tem aqueles bônus de distância, eles são uma facção pra ruxar, né? Eles ganham bônus de ataque quando a influência tá alta Ele dá dano e isso influencia no upkeep, né? Quanto mais dano eu tô dando em alguém, eu recebo coisas Eles tem scavenger que toda vez que eu mato eu ganho Ori Então os Orcs são muito bons, cara É uma facção de porradaria Vambora, tudo random aqui 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 Aí sim, mano. Os orques não têm medo. Ok. Aqui nós temos um bom lugar pra construir, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossos boys são bem fraquinhos, mas se juntar eles matam bastante. Esse é o cara que constrói. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é um ótimo lugar pra construir. Comida pra caramba, influência. Acho que aqui vai ser melhor. Deixa eu vir até aqui. Pra cá. Não, aqui eu vou perder. Acho que aqui é muito melhor. Aqui é muito melhor, porque eu vou estar do lado da influência aqui. Vamos fazer aqui. Perfeito. Boa. Já fizemos a cidade aqui. É o seguinte. O que a gente bota pra construir de começo? Vamos ter que comprar o tile, né? Nossa, aqui tá dando muita coisa, ó. 30 de comida, 20 de minério. 30% no caso. Vamos pegar esse tile aqui. E vamos vincar pra cima junto. Aqui tá cheio de cogumelos, orconoide e fungos. O que significa que a gente vai ter uma resistênciazinha de HP, né? A gente se cura se lutar em cima do orconoide e fungos. E quando um orc morre, surge um fungo no lugar. É engraçado. Como pesquisa, eu acho que eu vou estar pegando o Command Camp pra gerar herói, né? Na real, Stink Bomb pra jogar granada. Beleza. Acumule 100 de influência. Isso vai demorar um pouquinho, eu acho. Vamos vir pra cá. What? Tá nível 3. Toda vez que a gente ataca, a gente ganha uns pontinhos. Quando a influência vai subindo, né? Não, droga! Ah, mano, olha pra onde eu vim. Eu cliquei sem querer ali. Bom, tem problema não. Matamos quem tinha que morrer. Vamos usar aqui o... O O pra poder correr mais. O Eerie Go. Que aí a gente vai ter que lutar com esses cachorrinhos aqui, mano. Cachorrinho é forte. Vamos passar. Granada vai ajudar contra o cachorro. Ah, não vieram pra cima não, é? Beleza. Não vieram pra cima, então vem pra cá. Não vamos ficar muito longe da nossa cidade, não. Se a gente vai ter problema. Comida tá ok aqui. A gente não precisa ficar fazendo comida. Produz infantaria e gera comida. Vamos fazer isso aqui. Depois a gente faz o... O de comida acho que não precisa. Tem muita comida sendo gerada. A gente tem que fazer o de... Pesquisa, talvez. Think Tank é o nome. Depois produzir o de influência. Influência ajuda também a gente. A gente tá quase acumulando 100 de influência bem rápido. Porque a gente capturou aquele outpost. E a gente capturou esse... Esse altar aqui. Foi uma ótima ideia. Uma ótima ideia. Trinta e quatro. Vamos vir pra cá. Hum... Tem uns metralhadorzinhas ali, ó. Uns Ves... Vespedes. Eu acho que eles são bem fracos. Se a gente juntar neles, a gente mata tudo. O foda é que eles são buffados. Eles estão com Hammer of Wrath. E deixei eles bem fortes. Eu vou tentar fazer essa... Essa vitória aqui. Sem ruxar. Sendo sincero. Sem me preocupar com a quest. Nem nada. Vamos lá. Pra... Vamos acabar com os caras aqui. Acaba com o portal aqui. Beleza. Eu posso vir pra cá e atacar eles. Não sei se é uma boa ideia. Eu vou atacar. Tomara que eu não tome Overwatch. Acho que eu vou tomar Overwatch. Ai! Beleza. Morreu um só. Vai tomar, maluco. Tome. Próximo turno eu vou arregaçar vocês. Vamos passar. Eita! Apareceu mais um ali. Bom, quando eles atiram na gente, eles gastam o turno, né? Eu consegui a Stink Bomb, que é a granada. Eu vou voltar pra cá pra me curar. E você vem pra cá. Você vem pra cá. Vamos lá. Granadinha mata. Granadinha. Onze de dano. Perfeito, mano. Só sobraram dois. Agora o Command Camp. Pra gente criar um herói. Ah, isso aí, doido. Recua. Vai, covarde. Captura aqui. Vamos vir pra cá aos poucos. Eu ganhei Combat Stimulant, que eu vou usar no herói. Como é que tá o O? Tá 20% de ataque, por causa da lealdade. Ótimo. Ótimo, ótimo. Vamos fazer aqui um... Um Weird Boy Spoke, é isso aqui. Vai ajudar muito na influência. Esses malucos aqui, eu não sei se a gente dá conta de bater, mas não sei se dá conta de matar. Vamos vir pra cá. A gente consegue trocar umas porradas com esses Pox Walkers aqui. Só não sei se a gente mata eles. Vamos fazer aqui mais um Boy. E passar o turno. Ah, ele veio. Agora ele vai apanhar. Esse cara vai apanhar. Nossa, vai rolar porrada, galera. Ó, 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 ó. Conseguimos gerar a influência necessária. Nossa, mano. Que humilhação. O combate gerou a influência necessária, pô. Foi o combate. Não precisamos nem fazer um prédio que gerasse... Que gerasse as coisas. Vamos fazer um Orconó de fungo aqui depois. Eu vou meio que ruxar a quest pro basicão. Eu não vou ruxar a quest pra terminar ela rápido. Vou ruxar pra fazer os prédios básicos. Senão a gente acaba terminando a campanha muito rápido. Eu acho que a gente tá num terreno bom aqui nessa região. Pra fazer um exército com esses Orcs aqui de infantaria. Infantaria com suporte de... De unidades mecânicas. Tipo motoca, uns tanques e uns helicópteros. Infantaria é o que mais é fazer estrago aqui. Consegui curar aqui. Olha só! Mais influência. Tô terminando aqui a parada. Eu liberei pra construir o prédio dos heróis, né? Pra liberar, pra recrutar um herói. Vamos vir pra cá. Vamos acabar com esses inimigos aqui. Passa a... Eu não sei se eu pego Curva of Speed ou eu pego logo o Weird Boy, que é o Psychic deles. Tô aqui pensando. Produzir Max é uma coisa boa. Mas produzir... Motoc é maneiro, né? Vamos pegar o Mac Beats Yard, que produz robozinhos, que vai ser uma... Não, peraí. Peraí, 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 peraí. Não, 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 não. Vamos pegar... Tank Boosta. Isso... O Tank Boosta vai ajudar. É uma infantaria que vai ajudar a matar aqueles escorpiões lá em cima. E vai ajudar a matar qualquer robozinho que vem encher o saco da gente no começo. Ah, pra cá, pra baixo, é meio que morrer, né? É pedir pra morrer. Ah, tem uns caras aqui. Vamos ligar o O, vem pra cá. Eu liguei o O e fui pra um lugar que não precisava ir, né? Eu sou burro. Ah, vamos pegar essa parte aqui... Pra construir o nosso Command Camp. Na real, não. Não. Vamos pegar essa daqui descampada... Pra gente poder pegar o que a gente quer. Ah... Só tem inimigo escroto aqui, mano. Ainda bem que eu consegui chegar sem... Eu vou ter que atacar esse cara aqui. Mesmo ele com Overwatch... Eu vou atacar ele pra minar a força dele, né? Desgraça. Esses aqui de baixo estão meio que encurralados. Então, esses aqui é mais fraco. Esse neófito aqui. Bem fraco. E ele tem redução de dano ranged, mas eu sou melee. Aqui tá todo mundo protegido, inclusive esses aqui. Caramba, tem uma base de inimigo do lado da minha. É complicado, né? Ah, vamos construir mais um... Vamos fazer mais um orc aqui. Eu não queria espamar orc boys no começo, mas vai ser útil. Beleza. Nossa, olha aqui, mano. Beleza. Capturamos aqui. Granada. Beleza. Eu tô com bastante pedra, hein? 79. Enquanto a gente tiver um orc boy pra cair na porrada, a gente consegue manter máquinas ativas sem gastar muito recurso. Ah, eles foram pra cima da... Da planta que corta aqui. Eita, eu ganhei mais um quando eu construí. Foda. Ah, vamos vir pra cá. Ué, o meu wall não passa pela floresta. Sacanagem. Olha só, enslaver. Os enslavers... Eu não consigo matar enslaver, galera. Com essa unidade aqui. É, eles dão... Eles tão voando, né? Então... É, eles tão voando, então eu não consigo atirar no enslaver. Meio que ele fica... Eu não consigo matar o enslaver com orc, porque o orc fica dando tirinho de pistola e a pistolinha não dá dano. Eu acho que eu não vou mais recrutar esse... Esse boy aqui, né? Não precisa. Já tem o suficiente. Ahn... Orc onói de fungo no lugar aqui, ou... Herói. Acho que herói é melhor. Beleza, o inimigo meio que foi embora. Vamos embora aqui, né? Destrói. Esse começo tá bem tranquilo. Beleza, destruímos tudo aqui. Não tem mais portal, não tem mais inimigo aqui. Vamos deixar geral se curar. Uns dois turnos aqui parado. Até a gente conseguir um herói pra matar... Seja lá o que for que vier aqui. Vamos lá. Ahn... Olha. Vamos lá. Command Camp. É foda a nossa produção demorar, né? E a gente vai ficar sem energia. Vai ficar certinho sem energia. Vai ficar com a quantidade... Correta. Pra cá, pra baixo, eu não sei se vale a pena eu continuar indo. Na moral. Eu vou botar esse cara aqui que é mais... Forte pra ficar aqui com um que tem muita vida. Depois que esses aqui se curarem, eu vou subir. Ok. Já posso recrutar tankboostas. Dois tankboostas tá ótimo. Olha o cachorro aqui. Vai tomar, cachorro. Granada? Nossa, o meu dano na porrada... É melhor do que a granada, quanto o cachorrinho. Esse aqui vai ficar aqui, curando. Esse aqui vai ficar aqui também. Vamos subir. Here we go. As motocas... Ou weird boy. O esquisito. Vamos fazer motoca, vai. Motoca vai ajudar mais. Orc boys com suporte de motoca. Não sei se eu deveria atacar... Eu acho que eu tô com medo do enslaver pegar o meu personagem, galera. Ó, tem dois pox walkers aqui. E eu acho que o enslaver pode simplesmente pegar o meu personagem pra ele. Vamos vir aqui aproveitar que isso aqui... Olha isso, cara. Tem um enslaver... Caramba, a quantidade de pox walkers. Tomara que o enslaver não pegue o meu orc aqui. Eu acho que ele vai pegar. Eu tenho quase certeza. O enslaver vai simplesmente roubar o cara. É o que eu acho. Ah, não. Não roubou, não. Beleza, amor. Vim geral pra cá. Eu pensei que o meu... Meu wall permitisse eu capturar o objetivo. Aqui tem minério. Aqui eu acho que seria uma boa base pra ter robôs e máquinas sendo construídas em massa. Chegamos aqui. O cachorro deve ter ido lá pra cima. Vamos vir pra cá. Daqui a pouco vai ter um walk boy. Olha aí, é o Dari, mano. Daqui a pouco vai ter um command camp sendo feito. E a gente vai ter o nosso... Nosso herói. O Zeldari tá caindo na porrada ali, mano. Vamos bater nesse enslaver aqui. Caramba, mano. O Zeldari tá muito louco aqui nessa parte aqui. Tirar nada dá dano nos... Dá dano. Enslaver não conta como uma unidade de tanque, né? Ele conta como uma... Uma unidade como qualquer outra de inimigos. Tadinho. Tem um escorpiãozão aqui ou não? Olha só. Uma casa de escorpiões ali. Eu vou destruir. Ah, enslaver. Vai te fuder que você pegou meu... Eu vou destruir você. Caramba, os Zeldari tão tacando granadinha ali. Eu vou deixar eles apanhando enquanto a gente se vira aqui. Os Zeldari são muito fortes quando eles estão no Overwatch. Quando eles estão indo pra cima, eles não são perigosos, não. Isso é uma coisa que a gente pode aprender jogando contra eles aqui, né? Ah, vamos lá. Mata. Pronto, desbloqueou o cara que foi controlado ali. Dois escorpiões aí vai ser complicado, né, meu amigo? Ei, carai. Mata o cachorro. Mata o cachorro a grito. Ai, ai. Ah, o que eu vou fazer aqui? Ah, eu vou ter que construir energia. Na real, eu vou construir... Eu vou fazer energia depois comida aqui. E aí vai ficar tudo de boa. Tem duas casas de escorpião, mano. Vai, Eldari. Vocês vão ser cercados, vocês vão tudo morrer. Ok. Isso aqui nos permite fazer a motinha que vai ajudar. A motinha melee. Todas as máquinas que vão servir de suporte. Olha o tanque boost aqui. Com a granada. Tá, vamos lá. Vem pra cá. Nossa, esse cara vai morrer. O escorpião vai comer a rabeta dele. Vamos recrutar um herói aqui. O War Boss. Esse cara... Não é tão poderoso, o War Boss. Mas ele é ótimo pra começar, né. O War Boss, ele tem um defeito. Que é você... Ele tem pouca vida. E o dano dele pra aumentar tem que pegar o talento de um cachorrinho que ele tem. E a vida dele também aumenta conforme você pega o talento de aumentar a vida, né. Mas é muito bom ter um War Boss. War Bikers. Eu vou pegar as War Bikers agora que eu construí ali. Agora que eu vou construir aqui um negócio de máquinas daqui a pouco. Quando eu tiver minério pra fazer. A comida já tá em falta. Beleza, escorpião. Você é o malvado, né. Você quer ser o malvadão, né. Pra cá. Eu vou bater no escorpião, mano. Sem medo. No fear. No fear do escorpiãozinho. Vem pra cá. Pega o minério aqui. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Finaliza esses caras aqui. Beleza. Aquele escorpião vai vir ali e vai encher o nosso saco um pouquinho. Só um pouquinho. A gente acaba com ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá cá. Aqui tem pesquisa, hein. Uma vault. Já tenho granadinhas? Tenho. Morra. Beleza. Beleza. Esse lado tá limpo. Vamos tentar meio que dar uma volta aqui. Descobrir onde os Zeldari foram. Eu acho que os Zeldari estão em outro lugar. Não estão aqui, não. Aê. Consegui. Vamos lá. Já mete um míssel aqui. Já mete porrada no ninho de escorpião aqui. Catachan, né? É Catachan o nome de escorpião. Eu falo escorpião porque é um escorpião, né? Mas é um Catachan. Eu preciso do Weird Boy agora, né? Eu preciso do Maguinho. Bom, eu não vou recrutar esse Maguinho agora. O Maguinho não vai ser útil agora. Eu preciso fazer a quest, mas não vou recrutar ele agora. Vamos bater aqui. Essas mosquinhas aqui vão encher o nosso saco. Se a gente não fizer alguma coisa. Ainda bem que eu tô recrutando mais um Tank Booster. Vamos vim cá pra cima. Ei, escorpiãozão. Ei, 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 ei. Tá, vamos acabar com ele na porrada, né? Toma. Ei, deu uma travada. Voltou. Voltou ou não voltou, mano? Tá dando travada ainda. Aí, voltou. Essa travada zoada é normal, galera. A música dá uma bugada. E dá uma travada. A música desse jogo, por sinal, é muito boa. Beleza. Nossa, os caras tão protegidos ali. Bate aqui. Eu tô com medo de tomar dano daquele Imperial Bastion. Vamos vim aqui. Tô safe. Não tomei tiro, não. Tô safe, tô safe. Safezão, mano. Ai, tô safezaço. Vamos acabar agora com esse escorpião maldito aqui. Pronto, vamos vim pra cá. Portal. Nossa, eu nunca fiz uma coisa tão clean quanto esse começo aqui com os Orc Boys, galera. Vamos lá. Research. Weird Boy. Ou não, né? Grot Hunts é melhor, porque a gente precisa crescer. Beleza. Aqui em cima a gente teve uns probleminhos com esses mosquitos, hein? Pronto. Granada mata tudo logo. Defesa aqui. Vem pra cá. Defende aqui. Tem mais um Tank Booster. Sobe. Sobe aqui ou desce? Acho que é bom descer aqui. Vamos descer aqui com ele e limpar esse lugar aqui, pegando aquele lugar ali. Vamos lá. Ninho de escorpião. Caramba, não destrói? Beleza. Não tem muita coisa pra fazer aqui. O nosso herói vai nascer agora. Acho que eu vou recrutar mais um Tank Booster. Vamos lá. E depois fazer comida nos lugares que tem comida. Fazer biomassa nos lugares que tem comida. Olha os caras se posicionando aqui pra atacar. Vou vir pra cá. Eu consigo atacar eles aqui de baixo, olha. Olha o dano, cara. É muito dano. Granada dá muito dano? Não dá muito dano. 19. E o nosso herói tá aqui. Vamos vir pra cá. Olha ele. O nosso War Boss. War Boss. Seguinte. Você vai ter o cachorrinho. O cachorrinho vai te ajudar no dano. Por um curto período de tempo, né? Até o cachorrinho parar de dar dano. Estimulante. Scope. Pronto. O que dá pra fazer aqui? Não vou mais fazer nada. Vou ordenar as unidades. Pra cá você. Cara, esse bicho tá protegidaço, né? Filho de uma égua. Vamos se curar, então. Não tem o que fazer aqui, não. Vou bater nele porque eu tô full aqui. Bater nele gera influência. Mantenha o nosso War nível alto. Vamos passar. Ih, chegou perto da cidade e tomou. Chegou perto da cidade e tomou. É, o dano do War Boss longo alcance é ruim. Tem que ser melee. Chegou perto da cidade e tomou um míssil na cabeça. Não tem essa. Toma. O War Boss só dá dano melee, coitado. Esse é um dos motivos pelo que o War Boss é mais usado como suporte do que ao invés de uma unidade pra fazer linha de frente, essas coisas. Quer dizer, ele é até usado na linha de frente porque ele tem vida, né? É uma unidade heroica que é mais forte do que esses inimigos comuns. O P de nível aqui com ele. Vamos pegar... Menos perda de moral é bom, né? Mas vamos pegar a vida. Pronto, agora eu tenho 17 de HP. Esse mosquitinho aqui tá morrendo? Granada no mosquito. Morreu. Caramba! Granadinha no mosquitinho. Vem pra cá. Cara, é isso, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Deu pra pegar um belo pedacinho do mapa aqui. Gostoso, hein? Tomamos... Tomamos território pra nós. Já... Os orquimãos chegaram, já dominaram tudo, né? Eu vou continuar no próximo episódio, onde a gente vai estar provavelmente expandindo pra cá, onde tem pesquisa. E expandindo pra cá, pra baixo. Que é onde tem minério, né? Pedra, essas coisas. Aqui vai ser um ótimo lugar fazer uma cidade, ó. Pedra, 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 pedra. Nossa, perfeito. Vejo vocês no próximo vídeo de Warhammer 4K e Gladius. Fui!